Ei, notícia boa que eu acabei de escutar, hein? Ei, Big Ball! Que notícia boa, hein, Big Ball? Aí eu vou falar daqui a pouquinho. Dura enxergar isso aqui. Pode entregar, pode entregar a Chapoanhola pra brinar esse momento. Já recebeu agora os meninos, é? Tudo pronto aí? Deixa o som na metade, hein? Não zera tudo não, vai! Aí, tá bonito! Pra celebrar o momento, é essa premiação da primeira e última etapa. Aê! Tchau, 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 tchau!